o baú dentro de baú pois eu acabei de abrir um baú e tinha um baú dentro do baú vamos ver o que tem mais aqui catarina tempestade de areia fragmento de skin aqui é uma chave fragmento de chave? não era uma chave mesmo ganhei um baú dentro do baú, um já outro será que vai ter um baú dentro do baú? arma, vigia, fragmento de skin vamos ver, dentro do baú tinha um baú que vai ter outro baú, será? já aconteceu vamos ver laranja e friaca 2014, puro cavaleiro ícone de invocador 2014? todo amor hein só um negócio deve estar aqui pra baixo cadê? 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 ué é ícone, tem que estar aqui não, 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 não acho não, acho que estou cego vou ver do começo vai curar ordem, entendeu? não estou vendo, acho que não caiu aqui ainda não não, não, não não, não enfim, está aqui não foi esse? não foi esse está aqui na coleção, depois eu olho vamos ver as cápsulas cápsulas que quando você sobe de nível você ganha uma tem 3, vamos abrir uma tem um monte de bola eu já tenho viagem eu já tenho viagem tem cinza azul vamos ver a outra o orgânico no já tenho o orgânico no já tenho o Blitz que também tenho aqui acho que só vem campeão hein Zeph só Zeph inútil tem os bagulhinhos aqui da Friaca, que tá bem tosso com esse evento, tinha que ser reforma os cara criaram um modo chamado Blitz to Nexus, fizeram como evento da Friaca, que não tem nada a ver vamos ver os ícones aqui, será que era aquele lá que tava vendo? não, é esse aqui ó, saio dão meu deus do céu eu tinha visto, ah ele tá aqui ó, achei ele, é bem antigão mesmo em 2014 vem pela ordem, eu deixo quando eu instalei LOL, os primeiros que eu ganhei, blá 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 eu vim na Geneva, cada nível que você passava você ganhava 1 enfim é bem antiguinho ó, Friaca 2014 Foro Cavalheiro esse ícone foi lançado na loja pra compra, durante o evento Friaca Irada 2014, e eu adquiri ele 4 anos depois vamos mais uma jogada vamos ver o que que vai dar, só aqui vamos ver o que que vai dar vamos ali quase, agora peguei com canna cadê a partida? Cadê, cadê, cadê ó 4 barra 6? porque tinha um Garen lá que não, não cooperava no time acho que é negativo rise um passo a frente do cataclysm ah eu vou pegar ela ah não ah não ah não não eu queria ela vem aquele grilho de espel... achei que nunca fosse me escolher que droga, todo mundo caralho o ruim o ruim de entrar com um tanque no arão a que você entra todo mundo solido eu vejo ele um tanque cara um arão não dá certo o teu pai 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 vamo ver vamo ver contra o que? contra o que que vamo jogar vamo ver Tomara que fique com um ACK lá, pelo menos pra eu ganhar Meu deus, vixe. Nossa, olha esse time. Full skin. Só dois, senão. Vai ser pouco. Holy. Holy dá muito dano e tanque. Tem um time. Não ganhamos. Eu vou ficar bem save game. Eu não passei nem nervoso. LB. Tem um zoom no novo. Ele vai fazer tanque também. Também vou fazer tanque. Aí eu já tenho que ir raciocinando com o que eu vou começar fazendo tanque. Porque aqui eu vou ter dano de ataque. Dano de ataque. E aqui eu vou ter um dano de ataque. Aqui, ó. Só mostrando o cursor. Ah, não mostra o cursor, hein. Só mostrou. Ó, dano de ataque. Dano de ataque. Dano de ataque. Eu vou ter dano mágico. Dano mágico. Eu vou ter um maior número de dano de ataque. Então eu vou começar fazendo armadura. Aqui eu vou ter acerto crítico e acerto crítico. Vou começar fazendo coraça do defunto. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu vou ter dano de ataque e dano de ataque. Aqui é bem explosivo. O time vai começar a dar dano somente quando... Se eu tiver ult. Ele vai dar dano. Dano em área. É o que eu falo. Aqui, no caso, tinha que ter. Aqui, ele sim é vantagem. Entendeu? É vantagem pra quem tem um time. Pra quem não tem um time no... No time. Porque os cogumelos, meu. É muito cogumelo. Ah, tá até perdido aqui, viu? Armadura. Você esteja apreciado do defunto. E dar menos ação pra quem? Não, não é esse não. É o outro. É esse aqui, ó. É o Versage. Agora só foi tendo que ir. Esse aqui. O que mais? Vamos comprar. Vamos segurar um pouquinho. Eu consigo comprar mais um. Parece que você aprecia detalhismo e robustez. Parece aqui, meu irmão. Tá vendo? Fica muito preso nos índices. Eu poderia, ó, iniciar fechando esse e esse aqui, ó. Coise mais um. Um dando uma ágil. E um resistência mágica. Ó, agora já levou. Não tenha pressa. Há muito pra se aprender. O cara não me deu a rádio. Pra ficar na base. Pra ficar na base. Pra ficar na base. O cara não me deu a rádio. 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 O cara não me deu a área para ficar secado. O cara não me deu o campeão para entrar e ficar secado. O cara não me deu o campeão, não me deu o campeão, não me deu o campeão. O cara não me deu o campeão, não me deu o campeão, não me deu o campeão. O cara não me deu o campeão, não me deu o campeão, não me deu o campeão. O cara não me deu o campeão, não me deu o campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o inimigo é fazer o seu inimigo foi destruído o negativo para defender uma vez que não tem como o que você tem que fazer? Sim Já era, não tinha nem o que fazer, já é a realidade Agora, infelizmente Vou postar mesmo assim, tô ficando por aqui, tchau, fui Agora, infelizmente